Fala, galera do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Nessa semana continuaremos falando sobre Revolução Francesa. Vamos compreender os rumos que os acontecimentos revolucionários tomaram. Vamos entender, então, esses desdobramentos. O que ocorreu após, então, por exemplo, a tomada da Bastilha, após a prisão do rei? Mas vamos recapitular essa história? Bom, a gente sabe que o povo não aceitou mais as ordens do rei. O povo quer liberdade, quer justiça e igualdade. A tomada da Bastilha, então, vai ser o símbolo da queda da monarquia francesa e de uma nova fase na história da França. Tudo bem? Então, se em 1789 a Revolução na França foi um acontecimento que se espalhou pelo mundo, a gente não pode esquecer também que a Revolução Francesa foi influenciada pela independência dos Estados Unidos. Lembrando que a França ajudou os colonos na sua independência. Ou seja, aquelas pessoas que lutaram no exército na independência e eram franceses, também devem ter sido influenciados. A gente tem que pensar também dessa forma. que os acontecimentos da independência influenciaram, então, a forma como as pessoas estavam enxergando e vivendo naquele mundo. As pessoas não queriam mais viver presas às ordens daquele mundo, que era um mundo absolutista, em que só o rei mandava. Eles queriam também ter liberdade. E por isso, então, a gente vai ter uma mudança ali na Europa e na América também com as independências e com a queda das monarquias absolutistas na Europa. Vamos entender, então, como foram os rumos da Revolução Francesa? Vamos lá! O primeiro grande ato, então, da Assembleia Nacional vai acontecer em 4 de agosto. Com entusiasmo, ela vai abolir o regime feudal, que eram aquelas obrigações que os camponeses tinham que pagar para os aristocratas e os donos das fazendas. A segunda vai ser a aprovação dos direitos do homem e do cidadão, que vai ser um marco, então, na história dos direitos humanos. Vai ser a primeira vez que se tem a consciência da coletividade, desse sentimento de pertencermos a uma humanidade. A humanidade, tá bom? Muito influenciada pelo iluminismo. Bom, pessoal, a gente vai tentar a Declaração dos Direitos dos Homens. A declaração estabeleceu em seus 17 artigos que todos os homens teriam direito à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Estabeleceu que todos deveriam e teriam direito a resistir qualquer forma de tirania. Aboliu de vez o direito divino do rei pela soberania nacional. Ou seja, é a primeira vez, então, que a gente tem essa questão de que todos os seres humanos são iguais, independentes de qualquer questão social, de classe, de raça. Então, a gente vai ter essa igualdade entre os seres humanos. E a Revolução Francesa foi inovadora porque ela trouxe isso como uma declaração, como um documento que asseguraria, que resguardaria o direito à liberdade e igualdade de todos os cidadãos franceses. Inclusive, depois a professora vai falar mais pra frente, abolindo a escravidão em suas colônias. Alguns trechos aqui, então, a professora vai falar sobre a declaração dos direitos dos homens. Os representantes do povo francês, reunidos na Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do poder legislativo e do poder executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda instituição política, sejam por isso mais respeitosos, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, douravelmente fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirigem sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Em razão disso, a Assembleia Nacional reconhece e declara na presença e sob a égide do ser supremo os seguintes direitos do homem e do cidadão. Artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressadamente. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite, senão aqueles que assegurem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Artigo 5º. A lei não proíbe, senão, as ações nocivas da sociedade. Tudo o que não é vedado pela lei não pode ser abistado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Ou seja, pessoal, aqui estão alguns dos 17 artigos que falam sobre os direitos dos homens e dos cidadãos franceses. E como, assim como a professora falou, inova por tratar os homens, então, como são livres e deve, então, se assegurar a igualdade, a liberdade e a fraternidade desses cidadãos. Em agosto de 1791, os reinos da Áustria e da Prússia ameaçaram atacar a França para conter o processo revolucionário. O rei e a rainha na fuga foram capturados e, como apoiaram a Áustria e a Prússia, foram presos. A população se mobilizou para conter a invasão. Na linha de frente, se alistaram camponeses e trabalhadores para defender a Revolução em curso. Nessa altura dos acontecimentos, a Marcelesa, que é hoje o hino nacional da França, havia se tornado o hino da Revolução. Os soldados costumavam cantá-la. Avante, filhos da pátria! O dia da glória chegou! Convenção revolucionária Na Assembleia Revolucionária, a tensão era total. Os representantes da nobreza e do clero tremiam de medo, enquanto os partidários da Revolução comandavam a discussão. Entre eles, começava a surgir uma divisão. De um lado, os girondinos, que defendiam a monarquia constitucional e eram apoiados pela burguesia. Do outro, os radicais, os jacobinos, que defendiam a igualdade social entre os cidadãos e eram apoiados pelos trabalhadores rurais e urbanos. Alguns jacobinos, inclusive, defendiam a República como um regime de governo ideal. A vitória francesa sobre os invasores, conhecida como Batalha de Valme, fortaleceu os jacobinos. Foram convocadas eleições para a nova Assembleia, em que, pela primeira vez, todos os cidadãos homens adultos poderiam votar. Nesse caso, havia uma contradição. As mulheres foram excluídas do sufrágio universal. A Convenção Nacional, como ficou conhecida, elaborou uma nova Constituição, aprovada em 1793, que instituiu a República da França. Da divisão política entre girondinos e jacobinos, os jacobinos ganham um apoio político muito grande da população e começam, então, governando a República. As principais medidas do governo foram, então, garantia do suprágio universal, do voto, tabelamento de preços e salários, lei dos máximos, confisco das terras da nobreza e da igreja para vender aos camponeses por preços mínimos, abolição da escravidão nas colônias francesas, criação do ensino público e gratuito, nova declaração dos direitos, entre eles resistir à tirania, ou seja, havia o direito à insurreição, não era condenado, a criação do Comitê da Salvação Pública, encarregado de governar e punir os traidores, e a substituição do calendário cristão por outro, cujos meses tinham nomes inspirados nas atividades agrícolas dos camponeses, conforme estações do ano. Ou seja, esse governo revolucionário, então, queria apagar aquela história que tinha sobre o antigo regime, sobre, então, que a França viveu, sobre a monarquia absolutista. Então, nesse governo foram tomadas essas principais medidas de mudança. Bom, pessoal, a gente tem que destacar alguns líderes jacobinos da Revolução, tá? Então, a gente vai ter o Jean-Paul Marat, era o mais velho do grupo, era médico, mas se tornou jornalista no início da Revolução, e fundou o jornal Amigo do Povo, muito influente entre os jacobinos e entre o povo, os trabalhadores urbanos. A gente vai ter o Max Millen Robespierre, era advogado e conhecido por sua paixão pelas causas populares, foi um dos primeiros a defender uma Revolução Radical, e por isso se tornou um dos líderes dos jacobinos. Georges Danton era advogado de família rica, tinha servido o conselho do rei antes da Revolução, mas escolheu integrar o grupo dos jacobinos. Luz Antônio Santos Jus era o mais jovem dos jacobinos, conhecido como Arcanjo do Terror, o mais radical de todos. Eles vão ter um papel muito forte durante esse governo dos jacobinos. E de ganhar apoio popular, sobretudo. Despotismo da Liberdade A principal marca desse período foi a perseguição daqueles que, segundo os jacobinos, conspiravam contra a Revolução. Eles chegaram a decretar a lei de suspeitos, segundo a qual qualquer pessoa poderia ser considerada suspeita de trair a Revolução, até mesmo um líder jacobino. Nos três anos em que os jacobinos governaram a França, cerca de 15 mil pessoas foram executadas na guilhotina. Algumas eram contra-revolucionárias, outras nem tanto, e muitas eram inocentes. Foi esse clima de violência que fez com que essa etapa revolucionária ficasse conhecida como Terror. Os condenados à morte pelo governo revolucionário acabavam na guilhotina. Essa máquina de cortar cabeças consistia em uma armação reta de quatro metros de altura articulada a uma lâmina bem pesada que ficava suspensa por uma corda. Enquanto a cabeça do condenado era colocada em sua base, quando a corda era solta, a lâmina descia, com rapidez, decapitando. A primeira grande execução foi a de Luís XVI, condenado à morte por guilhotina. Depois a rainha Maria Antonieta e diversos padres, bispos, comerciantes e girondinos. Os excessos de terror fizeram com que os girondinos, apoiados por alguns jacobinos, começassem a conspirar contra o governo. E em julho de 1794, Robespierre e Zanjust foram presos e mortos. As revoltas de Sanculotes em Paris, que apoiavam Robespierre, foram esmagadas pelo exército. Era o terror para acabar com o terror. O golpe de 1794 foi patrocinado pela burguesia para conter, então, as revoltas e o terror que ali, então, estava acontecendo. Essa foi a justificativa, então, daqueles que deram o golpe. Em Paris, a revolução seguia seu caminho, mas se tornou cada vez mais uma revolução burguesa. Uma nova Constituição aprovada em agosto de 1795, que reforçava o direito à propriedade e o lucro, e limitava novamente a igualdade entre os cidadãos aos direitos civis. A Constituição estabeleceu que a França era uma república, porém governada por um diretório, ou seja, um grupo de dirigentes revolucionários. Não deu certo. Todos queriam mandar. E ninguém queria obedecer ninguém. O grande golpe. Bom, pessoal, era o fim, então, da revolução com o golpe de Napoleão. E o que fica de aprendizado para a gente compreender essa revolução é como ela foi importante para quebrar, então, para modificar aquele antiga forma de se viver da sociedade que era absolutista e que o rei só mandava para, então, o povo. O povo decidir, então, que não queria mais as injustiças que estavam ocorrendo na sociedade daquela forma. E, com isso, a revolução foi importante. Nesses dez anos de revolução, tivemos um começo importante, que é o povo reivindicando, que não quer mais viver na desigualdade, que ele quer escolher quem governa a sua nação. É esse sentimento nacional de soberania nacional que começa a florescer. E, depois, a gente vai ver que a revolução vai ganhando outros rumos. A gente vai ver que, com os jacobinos no poder, a gente vai ter a onda do terror. E, com isso, desestabiliza aquele sonho da revolução popular para que a burguesia, então, amedrontada, desce os golpes, vários golpes dentro desses dez anos. E, com isso, desce margem para que Napoleão Bonaparte, um jovem que ganhou fama dentro do exército francês, chegasse a ser um general do exército e desse um golpe e acabasse, então, com o sonho da Revolução Francesa. Bom, pessoal, nessa semana vamos estudar isso. Vai ter uma atividade para vocês fazerem, então, sobre o período chamado terror. E, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a professora. Tá bom? Bons estudos e até mais! Tchau! 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 Tchau!